Olá, eu sou o Márcio Larega, analista técnico da Ativo Investimentos e esse é o Minuto em Ação. Minuto em Ação, nessa semana, vai trazer um ativo que sofreu muito ano passado no cenário de pandemia, é do setor de aéreas e turismo e com questões de vacinação, ampliação de vacina, redução no cenário da pandemia, tem um potencial interessante pela frente, mas é óbvio, você aqui conosco no Minuto em Ação vai saber também onde se proteger e onde você pode navegar da melhor maneira para que consiga surfar uma boa onda da CVC, isso mesmo, a CVC B3, a ação setor de turismo que o ano passado ficou bastante desafiador no cenário para ela, mas que pode render bons frutos à frente, mas é óbvio, você a partir de agora vai ficar antenado sobre tudo o que mais relevante teremos para a parte da análise técnica para você aqui, amigo que acompanha a gente no Minuto em Ação, combinado? Então, trazendo já aquele histórico tradicional que a gente faz aqui do Minuto em Ação com relação aos ativos, vamos trazer a CVC, essa evolução histórica do papel, e depois a gente vai mastigando para vocês as regiões de suporte e resistência importantes e onde pode destravar um valor e onde tem potencial bacana de alta e também onde o cenário pode desandar novamente. Trazendo aqui a questão lá de 2013, desde que ela iniciou no mercado, a gente pega a partir de 2014 a sua evolução, em 2014 ela teve uma alta leve de 2,61%, em 2015 ela caiu 8,68%, em 2016 ela teve uma alta de 83,57%, em 2017 ela teve uma alta relevante de 106,84%, em 2018 teve uma alta de 27,11%, em 2019 teve uma queda de 27,79%, ano passado, 2020, pandemia, deu uma descida de ladeira forte, intensa, fez fundo histórico em R$4,55%, porém, fechou apenas com 46,55% de baixa, pois é, ela que chegou ao topo, lá em 2020, o topo da pandemia em R$39,33%, mas o topo histórico dela é lá em 2019, quando ela alcançou R$56,95%, agora, 2021, a gente está tendo aí nesse primeiro trimestre, em que se fechou, R$4,20 de queda. Agora, onde fica relevante as primeiras regiões, para a gente possa olhar e falar, beleza, agora dá para ela caminhar mais, com relevância, buscar níveis mais interessantes de preço. Primeiro, ela tem que superar o fechamento de 2020, que é na faixa de R$20,58, a gente está muito próximo disso. Então, R$20,58 é o primeiro número, uma primeira região de preço importante para que ela supere e feche acima. Logo depois dessa faixa, aí a gente chega em uma região importante demais pro ativo, com divisor de águas bem importante, que é a região que compreende R$22,50, R$2309, vai até R$24. Então, essa região sendo rompida com o volume, tendo um fechamento acima dessa faixa, acima de R$24, a gente consegue pegar uma destravada muito boa de valor e a gente amplia potencial para arrumar. Para R$27,20, que é a média de R$8 anual e depois a gente tem uma jornada bem bacana para buscar R$34,87, que é a média de R$200 semanal e depois a região que compreende de R$35,50 a R$38,51, que é o fundo anterior que manteve a gente lá próximo daquelas regiões de R$56,95, do topo histórico e não perdi essa faixa, era uma faixa relevante de proteção. Quando perdeu, desandou e chamou essa queda forte e intensa aí, que foi o movimento da pandemia. Então, pegando mais geral, o diário fez um pivô de alta, está caminhando bacana, tem um suporte na média de R$200 diário em R$18,05, que você pode se proteger sobre essa faixa, a região mais curtinha que você tem de proteção, porque se perder, vai buscar os fundos mais recentes. Lá na faixa de R$16,00, depois busca R$14,17, R$11,72 e se perde R$11,72, é caminho para R$10,08,70. Então, você já tem as regiões de fundo, já tem as regiões de topo. No diário, como eu reiterei, temos um pivô de alta. No semanal, a gente tem um caminho interessante, mas precisa descongestionar um pouco o preço ali, como eu falei, as regiões de R$20,58, depois R$22,50 até R$24, R$24,00, mas o mensal é o que dá bem para a galera que olha o prazo mais longo, dá uma animada, porque a gente tem uma grande formação de engolfo de alta ali. Precisa dessas confirmações de superar essas regiões que eu comentei, mas o engolfo de alta já é o primeiro novo movimento em um prazo mais longo para que retome o fluxo de alta. Isso tudo na visão gráfica, tá, pessoal? Ainda tem as questões fundamentalistas com relação à vacina, drop down, outros cenários, mais graficamente falando de preço de movimentação, paciência, tendência e tudo mais, tá aqui resumido e mastigado para vocês aproveitarem, beleza? Agora, se vocês querem saber mais detalhes, um day trade, um swing de 3 mais curtinho ou outros ativos, você pode nos procurar, pode nos consultar, sim, aqui mesmo nesse canal da TV Investimentos no YouTube, é só buscar lá, sala ao vivo. Estamos diariamente de 9 a 5, dando suporte, resistência, alterações de curto prazo, com índice, com ações, com dólar, para que você fique por dentro de tudo mais relevante e possa aproveitar as oportunidades desse mercado. E também você pode nos seguir nas outras redes sociais, isso mesmo. Vá lá no LinkedIn, no Twitter e também no Instagram, busque Ative Investimentos e fique por dentro de tudo nosso aqui para que você consiga ficar antenado com melhores dicas e aproveitar o melhor que o mercado tem a oferecer. Combinado? Um grande abraço, uma boa Páscoa e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho